Já bateu o primeiro Flaco Lopes, impedindo lá dentro Mike preparou, bateou, cruzou na boca do gol Flaco Lopes cabeceou, entra e na boca do topo E vai, que bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOO Woooooot E membro pandeiros! Endrick 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 É a joia do creatively Endrick O iluminado Endrick Endrick Faz o gol Levanta ali a bandeira Palmeiras Comemora com a torcida Porque ele quer se despedir com o título Ele quer agradecer Por tudo que o Palmeiras fez Na vida dele Edric Edric, número 9 Expressão máxima de alegria Na torcida do campeonato Comemora a torcida do Palmeiras Grita forte, grita no fulgral O gol de Edric Vai deixar Saudade Porque o segundo Palmeiras sempre Ele, Edric Aos 9 9 minutos no segundo Essa já foi Jordi Já era para ele Então brilha, brilha Brilha muito Edric Palmeiras sai na frente 1 a 0 para o Verdão